Fala galera, recentemente virou aí, viralizou entre os youtubers o questionamento do artigo 13 que lá em Portugal seria talvez o fim da internet, o começo do fim da internet por causa dos direitos autorais, copyrights, enfim, todo esse negócio e eu queria trazer aqui pra vocês uma reflexão porque tem um deputado que ainda não foi diplomado e talvez nem possa ser diplomado mas ele ganhou as eleições pra ser deputado federal por Brasília brasileiro, que morou aqui nos Estados Unidos há muito tempo e inclusive prometeu levar as leis aqui dos Estados Unidos pro Brasil ele queria fazer um Brasil mais forte usando as leis aqui dos Estados Unidos e recentemente ele acabou caindo na língua dos youtubers acabou virando piada por aqui até, tem até o Power Rangers fazendo vídeo do Luiz Miranda galera, vocês acreditam nisso? tem até o Power Rangers ele começou falando que era uma quadrilha, que era eu, o Santista, o Weather que fazia vídeo contra ele hoje já tem mais de 10, incluindo o Power Rangers e eu acho que é importante isso, principalmente quando o cara tá deputado, liberdade de expressão agora vocês vejam, esse mesmo deputado entrou com ação, entrou com mais ações contra o Google querendo restringir, querendo acabar, querendo apagar todos esses vídeos que comentam que expressam a sua opinião falando dele, falando do deputado federal, Luiz Miranda USA e eu achei engraçado e queria trazer vocês pra refletir porque ele quer levar as leis aqui dos Estados Unidos pro Brasil ou seja, um país que é super famoso, que é super popular pela liberdade de expressão ah, mas essa lei ele não gostou, então essa lei ele não quer no Brasil essa lei ele não quer no mundo, ele deve ser a favor do artigo 13 pra acabar com a internet, só deixa os vídeos dele na internet mas, né, é fogo, né, cara o cara ele fala de um jeito, mas na hora de cumprir ele só quer ao lado dele ou seja, as leis, né, que ele quer trazer dos Estados Unidos pro Brasil não são todas, são só as que são conveni... as que são... as que atraem, né, me fugiu a palavra, mas as que atraem as que são confortáveis pra ele, né então é complicado, né, galera o que vocês acham? o que vocês acham disso, né, ele quer trazer as leis mas liberdade de expressão não e é isso, galera, eu queria só deixar uma reflexão eu não queria mais fazer vídeo sobre esse sujeito porque pra mim a energia é negativa eu acho que eu já falei bastante sobre o cara né, já fiz a minha parte denunciando, né e agora hoje já tem mais de 10, galera tem mais de 15, 20 youtubers já falando sobre ele acabou, como eu disse, acabou virando piada né, triste ver que uma pessoa dessa hoje tá como representante do povo tá pra entrar, não sei se vai entrar ah, talvez não entre, né, a candidatura ele fez o... tá sendo, né tá sendo investigado sobre um processo de compra de votos ele sorteou iPhones pra que o pessoal ajudasse na campanha dele, né quem ajudou na campanha, quem ajudou a divulgar ele prometeu iPhones e... então, né a lei funciona a lei tarda, mas não falha seja no Brasil ou nos Estados Unidos, né ele que gostava de fazer uma propaganda que no Brasil nada funcionava mas funciona e se funciona contra ele é porque os caras é... são uma conspiração porque ele quer fazer coisas... ah, cara, se não chega dessa lorota, galera é... é isso um abraço pra vocês eu cansei do Luiz Miranda eu receio fui! Mauro olha o que você fez comigo você acabou com a minha vida nos Estados Unidos Luiz, Luiz, calma, Luiz calma calma calma, quem mandou foi o Éder você e o Laurinho ele que mandou a gente fazer isso eu não sou criminoso não respondo nenhum crime não tenho nenhuma investigação contra mim não tenho nenhuma condenação ou seja vocês viram, né processo não eu não estou nem aqui não sou eu não tenho processos não respondo a nada sou inocente até tem um momento do vídeo que você fala, né as pessoas são processos cíveis não são processos criminais você enche a boca, né como se enganar trabalhadores que dedicaram seu tempo e seu esforço pra que você enchesse as burras de dinheiro fosse algo normal tem uns ou outros aí, viu vou até falar de um sujeitinho aí porque ele está se aproveitando da boa fé das pessoas é o tal do Luiz Miranda no canal Vida Gringa eu sou o Fábio aqui fazendo mais um vídeo com você direto da Califórnia e hoje vamos fazer um vídeo das três maiores mentiras do nosso querido amado Luiz Miranda lá vem o mentiroso lá vem o mentiroso lá vem o mentiroso dando uma de gostoso quando eu fiquei sabendo que esse cara tinha quatro anos da América o LM eu falei impossível desse cara ter um green card né, que muita gente gosta dele o Luiz Miranda né, muito famoso e tudo mais eu particularmente não gosto dele isso aqui são dois processos que o Luiz Miranda já perdeu aqui nos Estados Unidos Luiz Miranda pra quem não sabe ele é investidor ele trabalha nos Estados Unidos ou trabalhava nos Estados Unidos e voltou para o Brasil você é o cara mais aproveitador que eu conheci até hoje Luiz Miranda não, não, não Lu 29 de agosto daquele ano de 2017 ano passado fizeram um outro contrato verbal outro onde o Luiz Miranda conseguiu tirar mais 40 mil dólares desses caras o cara é bom o cara é bom você não sabe o que é que eu estou passando é De Mauro e o o Lauri acabaram com a minha reputação contaram todas as minhas falcatruas vocês não sabem Lauri Lauri cofre ai cofre do papai Lauri Lauri ó ó Lauri 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 Dinheiro falso Lauri será? não confere direito aí tira um print dessa aqui ô filho da puta vai seu viado do caralho tira um print dessas aqui ou daquelas ali ó vou jantar aqui ó o bolinho aqui pra você todos os bolinhos lá atrás assim ó tira um print dessa porrada aqui Outro